Noite Feliz Quando a noite chegar E as luzes do mundo acenderem É Natal Tudo se enfeita de amor O planeta se enche de cor É Natal Gente grande parece criança Mil desejos pra realizar E a esperança de um mundo melhor Pra felicitar de encontrar Todos juntos num só coração No céu acende uma luz Hoje a noite é de festa Nasceu um menino Jesus Teleco! Fala lá em cima quem vem chegando! É o Papai Noel! Papai Noel! É Natal, ano novo Estrelas brilham no céu Com seu trem novo e chegando o Papai Noel É Natal, ano novo Tem muita alegria no ar Amor e paz nessa vida nós vamos cantar Tebeco! Feliz Natal! Feliz Natal pra você também, Teco! Quando essa noite chegar No seu sonho nós vamos entrar É Natal! E quando você acordar Presentes você vai ganhar É Natal! Gente grande parece criança Mil desejos pra realizar E a esperança de um mundo melhor Pra felicidade encontrar Todos juntos num só coração No céu acende uma luz Hoje a noite é de festa Nasceu um menino Jesus Teleco! Vamos dar um abraço no Papai Noel Papai Noel nosso amigo! Oh, oh, oh! É Natal, ano novo Estrelas brilham no céu Com seu trem novo enxergando o Papai Noel É Natal, ano novo Tem muita alegria no ar Amor e paz nessa vida nós vamos cantar Feliz Natal pra todas as crianças! Feliz Natal, ano novo Estrelas brilham no céu Estrelas brilham no céu Com seu trem novo enxergando o Papai Noel É Natal, ano novo Tem muita alegria no ar Amor e paz nessa vida nós vamos cantar O Teleco e o Teco desejam a todas as famílias Um Feliz Natal!